Alfreias Beisbaldo Salvação! A sua esplessa melhorada O mundo se vai estar no ar Não é fraca! Salvação! A sua esplessa melhorada O mundo se vai dar O mundo se vai dar O mundo se vai dar A sua esplessa melhor матem Salvação! Minha ocorrência! Minha ocorrência! Minha ocorrência com Montemos! Minha ocorrência com Montemos! Salvação aos partidos do Presidente do Rio Grande 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 do Salvação à Igreja de Macalmeia! Salvação à Cisada do Inhovo, parceiro! 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 Toda a lata para todos os copos de ser. Para que gritarmos? Segura-se! Porquê gritamos? De aí! Porquê lutamos? De aí! Porquê daqui dominamos? De aí, de aí, de aí! A amizão não é opção! Falaram-te o urbão! A amizão não é opção! É contrato com a transmissão! Para a amizão não é opção! Uma mentira torna os cadeiros mais privados! Acorde-se que tem o tempo para a amizão! E não é opção! Tudo só eu nem é tua! Nós falámos a verdade ruim e crua! Somos o CREFOR, somos o CREFOR, somos o CREFOR, somos o CREFOR. Somos CREFOR, somos o CREFOR. Chegar o Espírito São. Chegar o Espírito São. Lutamos a continuar e pelo curso vamos gritar. VI 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 U. DEM DETECEZ. DEM DETECEZ. DEM DETECEZ, MAISÃO. DESTERÃO. Aplausos 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 gings Aplausos Enigma Aplausos Fui, Fui, Fui!